E aí galera, todo especial do YouTube, tudo bem com você? Vamos resolver uma questão aqui de área de triângulo. Se um pedreiro cobra R$340,00 por metro quadrado construído de uma área, quanto ele cobrou pela área? Por essa área aqui, tá bom? Essa área construída. Gente, a fórmula de área de triângulo, para mim, a chave de triângulo, basta eu pegar a base, multiplicar pela altura e dividir tudo isso por 2. Base vezes a altura dá quanto aqui? Dá 200. Então, 200 sobre 2, que tem aquele 2 lá, então vai dar quanto? 200 sobre 2? Vai dar 100. Então, a área desse terreno aqui é 100 metros. 100 metros quadrados. Vamos colocar aqui. 100 metros quadrados. Então, a área desse terreno é 100 metros quadrados. O pedreiro cobra R$340,00 por metro construído. Então, o que nós vamos ter que fazer? Como é 100 metros, o preço final vai ficar 100 vezes R$340,00. Cada metro é R$340,00. Então, vamos multiplicar 100 por R$340,00. Vou colocar o R$340,00 aqui e acrescentar dois zeros. Mais dois zeros. Aí vai dar a quantidade de reais que ele vai cobrar por essa área que ele vai construir de 20 metros por 10 metros. Então, portanto, aqui ficou a letra C. Isso aqui é uma questão que pode cair muito, esse estilo em concurso público. Peço aí para você comentar de qual cidade você está nos assistindo, se você acertou, tem dificuldade ou não em área. Então, ficou a letra B. Vou deixar uma mensagem aí da Bíblia. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, tem uma diferença de filho de Deus para criatura. Todos nós somos criaturas criadas por Deus. Mas filhos, a Bíblia nos mostra, você pode ler ali em João, nem todo mundo é filho espiritual de Deus. O mais importante é a gente ser filho espiritual de Deus. Para ser filho espiritual de Deus, nós temos que receber de bom grado em nossas vidas, em nossos corações, o Senhor Jesus. E crer no nome, no seu nome. Que Deus abençoe em nome de Jesus.